Bem-vindo a sua vida Não tem volta mais Enquanto você dorme Vamos te achar Você se comportando Natureza desrespeitando Todos querem o mundo dominar O projeto é meu O remorso é meu Me ajude a decidir Me ajude a ser livre e sorrir Nada é pra sempre aqui Todos querem o mundo dominar O lugar onde a luz não te acha Segurando a minha mão tudo vai ruir Estarei bem aqui ao seu lado Nós quase conseguimos Tô triste pois partimos Todos querem o mundo dominar Música 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 Música